E em relação a mapas, prepara que vem polêmica da boa por aí, viu? A Ubisoft anunciou semana passada os próximos passos do competitivo, que não contará com a presença de mansão e parque temático, e no lugar, dois mapas irão substituir esses ícones competitivos. Além de entender a fundo essa ideia, a gente vai conversar do que será feito na próxima temporada, e como são criados mapas novos no game. Qual será o primeiro passo para surgir um mapa novo? A Ubisoft explicou detalhadamente como funciona todo o processo, e eu vou mostrar isso no vídeo de hoje. Bora! E antes de qualquer coisa, recentemente chegou no CID uma nova atualização, que foi responsável em melhorar o áudio do jogo, em killcans, fins de round e etc. E também consertar finalmente o alçapão da academia do mapa canal, que não estava podendo ser reforçado. E agora finalmente, né, dona Ubisoft, ela conseguiu resolver esses problemas. Mas ainda aqueles problemas de baixo FPS e ping alto não foram nem mencionados, infelizmente. Além do mais, falando do competitivo, mesmo com esse calendário de off-season bizarro que a Ubisoft preparou, eles revelaram os próximos passos do competitivo, confirmando que a etapa 2 de 2023 começa dia 1º de setembro oficialmente, com cada região retomando suas ligas regionais em dias diferentes. E aqui no Brasil, começando na segunda-feira, dia 4 de setembro. E infelizmente o formato desse calendário continuará o mesmo até o ano que vem, pelo menos. E em 30 de agosto, começa a disputa pelo Major de Atlanta com 24 vagas em disputa. Aqui vai dar jogo, hein? Sabe por quê? Simplesmente porque a Ubisoft alterou o map pool do competitivo. O que eu vou falar agora não tem nada a ver com a sua gameplay ranqueada, tá? Isso daqui é exclusivo apenas do competitivo, como Major, Invitational, R6-TH, BR6 e etc. Agora sai mansão e parque temático e entra no lugar, laboratórios Nighthaven e consulado retrabalhado, olha só. Dessa forma o map pool se consiste em arranha-céu, café, Oregon, banco, club, chalé, fronteira, laboratórios e consulado retrabalhado. A gente já tinha ouvido essa especulação que laboratórios entraria no lugar de mansão, e eu fiquei de cara que eles realmente fizeram isso. Particularmente vai ser muito mais prazeroso assistir esses dois mapas novos, só que eu e grande parte da comunidade não entendeu por que tirar mansão. Era um mapa bem disputado e ainda tinha o que as equipes inovarem, sabe? Por que não remover um Oregon ou club que é sempre a mesma coisa e não acrescenta nada de novo? Até onde eu vi, a galera ficou mais frustrada na saída de mansão do que a adição desses mapas novos. Mas de uma forma geral, eu acho que vai ser legal assistir conteúdo fresco e novo depois de tanto tempo com os mesmos mapas. Comenta aí depois se você curtiu essa mudança ou se foi completamente sem sentido e você preferiu o map pool antigo. O triste é que a gente vai demorar até ver as primeiras equipes se arriscando nesses mapas novos. Ou até os antigos, né? Já que as partidas só voltam em setembro. Aguenta, coração! Agora falando de nova temporada, teremos mapa retrabalhado ou mapa novo chegando. Bom, a nova temporada deve ser revelada dia 13 de agosto se a conta estiver correta, e até o momento da gravação desse vídeo, nada foi atualizado por enquanto. Até porque no roadmap oficial do ano 8, nada relacionado a mapas está previsto para ser adicionado na próxima temporada. Nem buff em algum mapa existente, retrabalho ou um mapa propriamente novo mesmo. Existe ainda a especulação de que o mapa torre possa ser reutilizado nessa temporada no modo ranqueado, ou que o mapa passe por um retrabalho. Mas novamente, se nada foi confirmado por enquanto, eu acho difícil que isso seja verídico. Muito provavelmente essa temporada seja mais voltada aos improvements e mudanças de qualidade de vida, igual foi com a Commending Force no começo do ano, que trouxe uma enxurrada de novidades, porém sem nada voltado a mapas. É uma pena, eu curto bastante novos desafios envolvendo mapas e conhecer cenários novos, mas pelo visto isso vai ficar para dezembro com a quarta temporada. Porque pra quem não se lembra, em dezembro teremos uma season inteiramente portuguesa, com um operador em um mapa situado em Portugal. Ao mesmo tempo que eu fico ansioso pra conhecer qual será a temática desse mapa, que a Ubisoft já anunciou que será um mapa importante pra lore, pra história do jogo, e trará um novo estilo de gameplay, o que deve causar uma boa polêmica quando chegar inclusive, eu também fico preocupado dele ser adiado. Isso porque se a gente for checar o histórico de mapas recentes, em 2021 tivemos a High Caliber como operadora irlandesa, e na temporada seguinte uma operadora japonesa com o mapa na Irlanda. Tipo, nada a ver uma coisa com a outra. Em 2022 deveríamos receber o mapa Laboratórios, que fica em Singapura, na Brutal Swarm, junto com o Grimm, que é um operador vindo de Singapura. Só que esse mapa acabou chegando uma season depois novamente com o operador colombiano. Então pelo histórico, a Ubisoft sempre adiou o mapa temático, com a nacionalidade do operador novo em uma temporada. Então o que garante que o mapa português não chegue uma temporada após o operador português também. Eu espero que nesse ano eles consigam quebrar essa corrente do mal de adiamentos, e consigam entregar o mapa em dezembro pra gente ter uma temporada realmente portuguesa. Porque no passado, lá no passado mesmo, era assim quem lembra. Operadores italianos em um mapa na Itália, operadores marroquinos em um mapa em Marrocos, e por aí vai. Bem nostálgico, e eu não vejo a hora pra colocar as mãos nisso, até porque a gente mal teve novidade relacionada a mapas nesse ano além de consulado, né? Bora compensar isso daí, do Ubisoft. E pra fechar, eu consegui encontrar um material muito irado. No caso, os devs responsáveis pelos mapas explicando todo o processo criativo de um mapa novo. Pra surgir um mapa novo, eles começam conversando com as outras equipes de desenvolvimento pra entender onde será situado e como aquele mapa se encaixa na lore, na história do jogo. E assim que eles conseguem essas informações de tipo, formato de construção e edifício que será utilizado, eles começam a pesquisar e procurar por construções e localidades da vida real pra inspiração. O que é bem triste de se ouvir, inclusive, até porque no passado, pra quem lembra, eu fiz até um vídeo mostrando os mapas do Seed na vida real, porque os mapas lá de 2015, eles de fato existem, e agora os mapas de DLC, eles são inteiramente fictícios, infelizmente, né? Mas fazer o quê? Continuando a partir disso, os devs começam a criar a planta 2D primeiro do mapa. E começam a rascunhar e decidir onde ficará cada sala, cada corredor e coisa do tipo. E daí que então eles produzem a versão 3D e a produção do mapa começa de fato. O próximo passo é adicionar a mobília, né? Todos os props dentro do mapa. Pra que o jogador tenha onde pegar cover, que ele consiga se localizar pelo mapa sem precisar ficar olhando pra bússola o tempo inteiro. Então quando a gente tá jogando laboratórios, por exemplo, e a gente vê um servidor, a gente sabe que aquela é a sala do servidor. A mobília dos mapas são feitas justamente para as caos serem fáceis e memoráveis, tá ligado? Esse processo é muito importante, porque no seed, qualquer centímetro que você mude uma mesa ou uma cadeira de lugar já impacta diferente a gameplay e nas possíveis táticas que isso pode causar. Assim que finalizado a parte de mobília, eles começam a texturização, onde são procuradas e adicionadas texturas que tornem o mapa único e combinem com a ideia que eles querem entregar. Essa é uma das diferenças de um rework convencional pra um mapa inédito. Eles têm props e texturas inéditas nunca antes vistas. E quando a gente fala em texturas, a primeira parte texturizada em todo o mapa são sempre as paredes destrutíveis e o chão que será destrutível. Pra separar justamente o que será varável, onde poderá ser aberto pelo termite e coisas desse tipo. E é bem interessante, porque eles ainda comentaram um fato curioso. Nas primeiras semanas de vida de um mapa novo, ele parece terrível, porque eles usam texturas que são chamadas internamente de LDK. Essas texturas LDK são texturas que causam volumes geométricos pra facilitar o trabalho dos desenvolvedores. E nos primeiros momentos de vida, o mapa é completamente confuso. Você não consegue identificar onde estão os corredores principais, qual sala conecta com qual sala. Como tudo aqui possui a mesma textura aplicada por enquanto, o mapa é todo caótico no começo. Os devs ainda comentaram que Laboratórios, por exemplo, é um mapa complicado de ser criado porque ele tem muitas partes metálicas na sua composição. Porque os devs precisam encontrar texturas que sejam brilhantes e bonitas o suficiente, mas nada exagerado, porque se causar reflexo, o jogador poderia olhar aquilo e pensar que tem alguém junto com ele naquela sala. Pro jogador casual, ou novato que seja, isso adiciona um passo a mais de complexidade pra você entender o game. Então precisam existir as texturas metálicas corretas pra serem aplicadas aqui. Eles comentaram que essa é a maior dificuldade deles hoje, balancear o que é realista e o que é bom pra gameplay. E onde serão posicionadas as paredes destrutíveis é um principal ponto na construção de um mapa novo. Porque você sempre precisa de um metro e meio pelo menos de paredes sem nada, sem cadeira, mesa ou mobília importante pra aquela sala. Então eles conversam entre si e decidem se adicionar uma parede macia ali e tá liberado, ou se eles fizerem isso vai mudar a ideia da sala. E os level designers, eles querem colocar muitas paredes em uma sala pequena, e por isso acaba existindo tantas lavanderias, depósitos e áreas que não tem nada no mapa, tá ligado? Após isso existem os processos de teste de mapa, integridade pra ver se não tem nada que caia no limbo, bugs onde você consiga ou não entrar dentro do mapa e coisas desse tipo. E particularmente até no TTS, que é liberado duas semanas antes do lançamento da temporada, até nesse momento os mapas ainda estão em desenvolvimento. É quando eles chegam no live server que eles estão 100% prontos e preparados pra serem jogados. Maneiro, né? Se você curtiu de saber todo esse processo e gostaria de ver, por exemplo, o processo criativo de novos operadores também, comenta aí abaixo que o seu feedback é muito importante pra eu saber os próximos vídeos que eu tenho que trazer. Fechou? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém, pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode querer ver? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo completo do que eu nascer pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho